Vamos para mais outras dúvidas aí, tá bom? Pessoal, vocês estão vendo aí no caso aqui na própria tela sobre o frete. O nosso frete ele é totalmente gratuito. Júnior, por que há esses tipos de sigla aqui, ó? Isso aqui, pessoal, são as tomadas, entendeu? Exemplo, aqui, ó, plug, plug, aqui no caso que é no Brasil, a gente se usa em três ou senão em dois. Já em outros países, no caso que é da Europa, ele se torna, que é daqueles outros, pronto, para confirmar, de outros tipos, entendeu? Então sempre você vai colocar plug, eu já coloquei ali, é Brasil, já para vocês terem ideia aqui, Brasil. Brasil, é o nosso plug aqui, ó, por exemplo, você tem essa câmera aqui, né? Vai mostrar, ó pessoal, 20, ó, ela tem um zoom, né? Que é de 20. Deixa eu só, deixa eu só ver aqui o negócio que é para vocês aqui. Deixa eu ver se ela tem alguma tomada dela aqui. A tomada dela, ela vai ser basicamente, deixa eu ver, pessoal. Pessoal, olha que material, olha, veja, veja que tecnologia, né, essa câmera tem, né? Ela, ela é uma câmera de 20x, pessoal. Ou seja, é o próprio zoom dela, entendeu? É uma câmera de 5 megapixels, né? É uma Xpidome de 5 megapixels, pessoal. Olha o preço, certo? Aí aqui você sobe, sobe aqui o preço, vai muito que é de acordo. Se você quer ela com 128GB, ela vai subir para mim pouco. Mas aí é o que, o que é que muita gente faz? Comprar ela sem o cartão de memória. Pessoal, aqui já tem, coloca o cartão de memória e pluga aqui, né? Agora vamos para a parte melhor, certo? Aqui, ó. Eu, eu vou, é, alterar. É o meu, é o meu CEP, certo? Vou botar o CEP daqui da loja. Pessoal, vocês estão vendo que aqui está a minha loja. Física aqui, não aqui não, mas lá, que é na minha empresa, aqui, ó. Está aí. Veja que coisa boa. Eu vou colocar, é o, vou colocar, é o meu CEP, certo? Que da loja. Olha lá, pessoal. Eita, Júnior, será que eu vou pagar o frete? Vamos ver se, aí você vem, vou comprar, mas você coloca antes em calcular, ó. Ó, sucesso, você tem frete grado, mas vamos ver se isso realmente tem. Ó lá, pessoal, lê aí. Que coisa linda, ó. Perfeito. Ó. Não só isso. Esperamos que você faça um bom uso do seu produto e que ele supere suas expectativas. Será enviado o quê? Vai vir e-mail. Equipe Supretec. Vê agora, desça aí embaixo aqui, ó. Frete rápido internacional, grátis. Chega entre o dia 28 a quarta de 28 do nove. Então, você já viu que ele dá entre 15 a 45 dias. Mas só que tá chegando entre 12 a 15 dias. Vai muito também que é do vendedor. É por isso que eu sempre, né, antes de você comprar, entra em contato, né. Vai estar ali o material. Nunca deixe, pessoal. Deu pra você, ó. Aqui botou prazo de entrega. Não contabiliza o quê? Feriado, pessoal. Certo? Aí você vai ver a descrição da loja. Olha, tudinho, pessoal. Recursos humanos. É o que é que essa câmera tem. Suporte. Tudo bonitinho aí, ó. Aqui, pessoal. Esse tipo que é de, no caso, que é tomada lá. Que é do próprio plug. Tá vendo aqui? Aqui, ó. O nosso é esse aqui. Tá vendo? É por isso que lá tem Brasil. Eu já coloquei que é pra facilitar, que é pra não ter erro. Agora, veja, pessoal. Que qualidade aquele câmera. Com uma tecnologia fora de sério, né. Detecção humana. Arrastreamento aquele animal. Né. Ó. Android. Tem acesso até no seu notebook. Ó. Você pode pegar o próprio, no caso, que é sinal. E olha que o bom dela. Que ela é uma câmera IP. Você pode usar ela, pessoal. Tanto pela via Wi-Fi. Que você pode usar ela pelo via cabo. Ou seja. Você tem um roteador em casa. Não tem? Vamos olhar aqui ela. Deixa eu ser. Vamos olhar se essa aqui tem. Porque tem uns que tem. E outras não, pessoal. Mas eu acho que essa aqui tem. Só a gente vai buscar um. Mas tem. Deixa eu ver. Mas tem. Ó. Aqui tem outras top de linha. Tem até de 30X, pessoal. No caso, que é da Hink. Que é da Hink. Que é da Hink. Que é da Hink. Mas vamos aqui. Que eu quero tirar só uma dúvida aqui. É bem rápido, no caso, com vocês. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu tenho. Uma barata. Aqui tem aqui, ó. Pessoal, suporta. Suporta TG, suporta resolução, qualidade. Não é suporta 5G, tá vendo? Ela aqui coloca o zoom dela. O infra, o infra, o infra vermelho. O P2P, perfeito. Pronto. Era isso que eu queria, pessoal. Bom, pessoal. Essa câmera. Ela tem. Como ela era. Como você posar. Ela que é de dois. Que é de dois tipos. Ela via. O Wi-Fi direto. Que é no seu roteador. Você tem um roteador que é na sua casa. Coloca ela dentro do sinal. E você pega. Mas, às vezes. Tem que esses câmeras que vendem muito. No caso, barata. Que muita gente, no caso, quer se engana. Eu, aí, sou, no caso. Eu sou especialista. Que é. Na área que é de tecnologia. Em termos de câmeras. CSTV. E certo. E eu sei muito bem disso. Às vezes. Às vezes. Você compra essas câmeras. Muito. Por aí. Que é muito, no caso, barata. Às vezes. Você coloca em certo lugar. E ela dá aquele delay. Não dá. Algum. Retardo aqui. Você está no celular. Isso aí. É a própria câmera. Então, tudo isso. Você tem que saber. Quantos. A câmera. Quanto. Megapixel. Se ela tem entrada. Que era. Que é para. RJ45. Por que, filho? Você pode usar ela. Tanto pelo Wi-Fi. Ou. Você pode. Pegar. Um cabo de rede. Clipar. E. Lança. Esse cabo de rede. Vamos lá. Que você comprou duas dessas. Eita. E agora. Como é que eu gosto do celular? Fácil. Aí. Dentro da sua casa. Tem um. Roteador. Você. Vai sair. Um cabo de rede. Você compra um. Suíte. Já estou dando a diga aqui. De aula. E aí. Desse suíte. Você vai. Vai. Que é de. Você vai. Você vai ter que lançar. Dois cabos. Para onde. Essa câmera. E a outra. Vai no caso. Vai no caso. Que ficar. Por que isso é bom? Você coloca ela. No caso. Que é. Que é. No próprio cabo. Para você. Não ter perca. De sinal. Nenhum. Você está aqui. Puxou ela. Vum. Deu zoom. Entendeu? Por que. Você está ligando ela. Aqui no cabo. Que é direto. E isso. Não vai ter. Retardo. Não. Ela não vai. Falhar. Certo? É só para dar uma dica aí. No caso. Que é para você. Como essas e outras aí. Mas como essas câmeras. Elas são. Uma. Né. Já tem uma. Tecnologia maior. Né. Você pode usar ela também. Né. Próximo também. Já tem em casa. É segura. Mas o bom mesmo. É pelo cabo. Você pode ter. É acesso a elas também. É a via. É aplicativo. A via PC. Você vai achar o próprio software. Você olha também. Né. Então pessoal. Deu. Deu aí. Que é para você pegar. Vamos lá. Plug sempre. Brasil. Você vê que no caso. Eu coloquei aqui. Todos os fretes aqui dentro. Vai ser frete graça. Não paga nada. E eu só peço que você. Tenha um pouco. No caso aqui. É de paciência. Porque às vezes. Demora um pouco chegar. Vai muito. Às vezes chega em 15. Chega em 10. Mas tem vezes chega em 20. 25. Mas chega pessoal. E a gente vai estar olhando com vocês. Se tiver o zap. A gente vai se comunicando. Dúvidas. Questões. Que é de materiais. Que é de mercadoria. Preço de materiais. Também. Exemplo. Eu júnior. Eu quero trazer X. Eu vou. Vai. Eu. Eu. Eu vou ter que fazer isso. Isso. Aí a gente olha. Consulta. Entra em contrato com. O próprio. No caso. O fabricante. Que todos esses. No caso. Que é materiais aqui pessoal. É tudo com o. Fabricante. Tá bom. É para deixar bem aí. Claro. Tá bom. E aí você já viu. Que é o frete grátis. Outra coisa que é legal. Para quem é daqui. Que é do estado. Sergipe. Né. Ou mais próximo. Né. Algo assim. Outro estado mais próximo. Bem próximo aqui. Sergipe. Se quiser vir pegar na minha loja física. Pode vir pegar. Mas se não quiser também. Já vai direto para a sua casa. Então. Todas. Todas as compras. Você tem duas escolhas. Quem é daqui. Sergipe. Ou quem é daqui. Pode pegar aqui. Mas também se não quiser. Faz a compra aí. Os correios. Desclar. Sem problema. Para o Brasil. E para o mundo todo. Tá bom. Então. Se você gostou. Que é do vídeo. Curta aí. Dúvidas. Certo. Tá aqui. Tá bom. E eu vou estar fazendo. Outro. Outro vídeo. Explicando. Outra coisa. Tá bom. Com outros itens. Um forte abraço. Super tech. Boas. Compras. Até mais pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado.